Contos na sul Contos na sul Contos na sul A justiça dos milagres Diga o teu filho O seu filho O seu filho Não, não vai ser só a periferia Só nós o nosso salvado, só nós o nosso peito Natalha A luz e o calor do sol se estenderem Toda criatura que confessar E reconhecer Jesus Cristo com o Senhor Todo aquele que toma a sua cruz E se vira maior Também estará no nosso lugar, dará a honra Nova Jerusalém, como a nova África Se deixar, quando cruzará Os portais da terra prometida O sangue deixará de escorrer pelas calçadas As mães não usarão Mas o duplo pelos seus filhos Não haverá mais tiros, nem seremos, nem criatura Nem corpos do chão à espera Cada vez em que o dia será por parte da polícia Vem contigo, é mais doido No ar do seu povo Nem joia, nem cor, nem entrada Se virão pra mais nada Será esse dia, o dia da retenção dos governos Será então o passado Nesse novo dia, tudo será diferente Não só os contos sangrentos e tristes da sua Se aparecerão, mas também serão riscados Da história e da mente de todos os sobreviventes Toda a mar, toda a lágrima, toda a dor A paz será uma realidade A todos os povos do mundo inteiro Amor de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná Meu grande do Sul, Santa Catarina Minas Gerais, Espírito Santo Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul E Bahia, Portantins, Sergipe, Alagoas Pernambuco, Paribas, Pernambuco E o Rio de Janeiro, Ceará Meu grande do Norte, Marrião, Pará, Caravá Coréia, Pauzumas, Dada, Fondor Retrofone, Rocha, Inverno, Reino e Cor Vemіetas, África Vem asco-nei que eu coloco Vem soe-me Vem asco-me Vem asco-me A CIDADE NOVA 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 Obrigado.